Mas de repente ela ficou irritada, não sei por quê. Olha, eu acho muito estranho, sabe, mama? De repente ela jogar assim tudo pro alto, abandonar tudo, é muito estranho. Bem, sua irmã está magoada? Não, mama, eu acho que mais ainda que isso. Ela tá revoltada. Revoltada? Bom, pelo menos é o que dá pra sentir quando ela fala que... Olha, mama, vamos deixar isso pra lá, tá? É melhor deixar as coisas como estão, as coisas ficarem mais calmas, a gente volta a falar sobre isso. Mas dá pra sentir o quê? Quando ela fala o quê, Bruna? Bom, mama, ela foi um bocado rude quando eu falei a seu respeito. Ela disse que é uma ingratidão que a senhora tá fazendo com ela depois de todos esses anos que ela se dedicou à empresa. Mas, mama, eu acho que é como a senhora disse mesmo. A Luísa tá muito revoltada, ela tá muito magoada, né? Eu acho que uma pessoa assim, nesse estado, acaba dizendo qualquer coisa. Mas eu não fui ingrata com ela. Ao contrário, se eu mandei chamar ela de volta, essa é a prova de que eu confio nela, é a prova da minha gratidão. Mas é claro, mama. Ô, mama, a senhora não tem culpa. A senhora não tem culpa de nada. A senhora não tem culpa da Luísa não estar entendendo direito as coisas. Porque o problema é o seguinte, ela tá achando que a senhora tá chamando ela de volta porque a senhora tá com pena dela. Ela acha que é um gesto de caridade que a senhora tá fazendo, entende? Caridade? Mano, mas que caridade? A empresa precisa dela. Ô, Bruna, talvez você não tenha conversado direito com ela. Eu devo falar pessoalmente com ela. Não, mama. Eu falei direito com ela e a senhora não deve falar pessoalmente com ela, não. E por que não? Mama, a Luísa tá muito revoltada, ela tá muito magoada, tá muito nervosa. Dá um tempo pra ela, mama. Dá um tempo pra cabeça dela, pras coisas se assentarem. Olha, eu vou ficar observando a Luísa. Quando eu sentir que é o momento, eu falo pra senhora. Aí a senhora chama a Luísa aqui, vocês duas conversam direitinho. E eu aposto que ela vai acabar voltando pra empresa, mama. Mas não agora, pra quê? Pra que se irritar? Pra que que você vai ficar chateada à toa? Babine, Babine. Quando você sentir que tua irmã está mais calma, você me avisa. Tá, Babine, mama. Bom, deixa eu ir pro lá, amor, ou quê? Tchau, cara. Tenho que ganhar a vida, não é? Tchau. Bruna. Senhora? Estou contente com esse teu entusiasmo pelo trabalho, é? É, grande. E o coração, como vai? Mama, não tenho tido muito tempo pra ele, mas... Babine, cozin. Um bato. Oi, Beto, tudo bem? Quer avisar a Bruna que eu estou aqui? Ela quer falar comigo. Pode até querer, Ciro, só que ela não chegou ainda. Não chegou ainda? Tem certeza? Absoluta. Tudo bem, eu vou esperar por ela aqui dentro. Por favor. O que é isso? Algum problema? Eu acho que sim, doutor Chadade. Eu estou arriscando meu emprego em vir aqui, mas eu tinha que vir. Ontem, enquanto Maria Helena fazia o tratamento, uma moça me procurou e deu este telefone. Ela fez perguntas e mencionou o nome de Ciro. Bruna. O que é que ela queria? Não deu pra saber porque o Pedro, o motorista, chegou na hora e... Otânia, quer vir aqui, por favor? Ela queria saber qual é a ligação que existe entre Maria Helena e Ciro. Chamou, doutor? Por favor, Otânia. Você quer me ligar com essa pessoa? Ah, sim, senhor. Eu preciso ir andando, porque eu... Eu dei uma fugida só pra trazer o telefone e dar esse recado ao senhor. Agora ele encarregou o motorista de viajar a gente o tempo todo. Como está ela? Bem. Maria Helena está muito bem no tratamento. Vem, doutor Chadade. Se eu demorar a fazer contato, já sabe. Ele fez ameaças e é bom não arriscar a perder meu emprego. Não, não, não. Você não pode sair de lá, por favor. Você é a nossa única chance de contato. Eu não sairei. No que depender de mim, eu não sairei. Até logo, doutor. Até logo. Obrigado. Sua ligação, doutor. Obrigado. Alô? Dona Bruna, por favor. Quem quer falar com a Bruna? Um momento, por favor. Luísa, um tal de doutor Chadade quer falar com a sua irmã. Você sabe que você já foi direta pro escritório? Doutor Chadade? É. Deixa comigo, mãe. Eu atendo. Deixa comigo. Sim, pois não? É a Bruna que está falando. Sim.